Olá, boa noite. Hoje é 20 de novembro de 2013, dia da consciência negra, começa nesse exato momento o Jornal da Amazônia. E nós vamos direto a uma reportagem especial feita pelo repórter Paulo Paixão, que mostra investimentos na cultura e em pesquisas arqueológicas que estão resgatando a identidade do povo amapaense. Vamos mostrar a partir desse momento o Cântico do Mar Abaixo e o trabalho que está sendo desenvolvido com um olhar diferente para o Amapá. Confira os detalhes. Salve a nossa fortaleza, a igreja de São José, salve Santa Mãe Maria e o sírio de Nazaré. Essa visão é fundamental que o mundo olhe para o Amapá realmente com outros olhos. Se foi lá na fortaleza, a morada de São José, onde os negros escravos cultivaram sua fé. Participar dessa cultura, perpetualizar a nossa cultura e deixar para os nossos filhos e netos. No domingo de outubro, festeja-se em Macapá, o sírio de Nazaré, trazido lá do Pará. Essa memória está enraizada junto também com a nossa cultura, que é o nosso Mar Abaixo. Não desfaça de um crente, do céu que do céu lhes vem, seria como se a gente cegasse os olhos de Deus. Uma arte que nós queremos levar agora para dentro dos colégios, com as crianças já irem crescendo, dançando o Mar Abaixo. Se for no Pará dançar o carimbó, aqui também deveria todo mundo dançar o Mar Abaixo. Salve a nossa fortaleza, a igreja de São José, salve Santa Mãe Maria e o sírio de Nazaré. Lavando a alma nos cânticos fervorosos do Mar Abaixo, culto à liberdade conquistada há séculos nessa terra rica em diversidade cultural, os integrantes dançam e cantam os versos chamados de ladrões. Olhar diferente é ver o progresso com bons olhos, acreditar nos investimentos do poder público, na certeza de que o futuro está apenas começando. Nós temos uma cultura tão bonita e tão diversificada e diferente de todos, uma cultura que a gente sabe que foi trazida pelos nossos irmãos, pelos nossos antepassados, que vieram de um continente tão distante, o continente africano, e que para cá trouxeram também parte de sua cultura. E aqui perpetualizaram, vieram para cá para a construção de um forte, justamente para defender o Brasil de um outro país, que hoje somos brasileiros, o estado do Amapá, pertencemos ao Brasil, e que trouxeram essa cultura que hoje é chamada Mar Abaixo, porque vieram em navios negreiros. A história e a memória dos habitantes dessa região, cortada pela linha imaginária do Equador, está sendo resgatada nos sítios arqueológicos. Os museus contam um pouco dessa história, dos antigos moradores da Amazônia. Com certeza, isso vai provar que a Amazônia, como um todo, foi densamente povoada, e o Amapá está nesse contexto. Então, do Iapoque, a vitória do Jarei, em todos os nossos municípios, nós temos sítios arqueológicos. O turismo arqueológico é uma das alternativas encontradas pelo governo para fomentar o polo turístico nas cidades do interior, fortalecendo sua economia. Ele requer muito, muito mesmo, muita paciência, muito conhecimento. Graças a Deus, hoje o estado está bem servido nisso. Nós temos o Iepa, com dois arqueólogos, temos o Edinaldo, na Unifap, que também faz parte disso, e o Museu de Arqueologia do estado da Amapá. A preocupação do atual governo foi resgatar essa história, né, que se vai saber quem foi os nossos antepassados. Nós temos um sítio localizado no Calçuene, que são observatórios megalíticos, no qual já existe o projeto pronto, com o projeto do IFAM, em parceria com o governo do estado. E as secretarias, como um todo, estão participando disso, que seria fazer a limpeza da área, como já foi feita, o estudo que é pelo Iepa, que está sendo estudado toda essa parte arqueológica, história, as escavações estão sendo feitas. E agora esse projeto vai ser aplicado, em parceria com a Prefeitura de Calçuene, que cedeu um espaço na entrada da cidade, para que o turista, ao chegar, ele pare no ônibus e de lá ele vai com guia, vai ser monitorado. E em torno do sítio será construído um grande empreendimento, onde o turista terá uma visão em cima de umas passarelas. Ele vai olhar, é uma área de contemplação, então ele vai poder verificar todo esse espaço. É uma atração a mais, que hoje se fala muito em turismo arqueológico, o estado Amapá não poderia ficar de fora isso. Já que nós temos uma potencial muito grande nessa área de arqueologia, que é que o povo tenha conhecimento, o Brasil todo tenha conhecimento, quem foi que por aqui primeiro andou, para que a gente resgate isso e salve, porque ainda há material para ser salvo, coletado. E essa informação chega até a nossa população, chega ao Brasil saber que aqui também existiam esses povos primitivos. A Orla de Macapá é o único local do rio onde é possível velejar de kitesurf, que durante a temporada atrai os amantes dos esportes radicais, profissionais liberais, estudantes, competidores. Eles dividem as águas do maior rio do mundo. Essa turma está radicalizando, voando sobre pranchas com um olhar diferente. O CAIT começou em 2005, de fato assim, começou a crescer em 2005. E em 2010, aí na necessidade de se organizar e de começar a conseguir as coisas para que o esporte fosse praticado com mais segurança, as melhorias para o esporte crescer. Então, nós vimos a necessidade de se organizar e se unir, formando uma associação para que nós pudéssemos buscar apoio do governo, o apoio da iniciativa privada, para que a gente pudesse desenvolver melhor o nosso esporte. O kitesurf, modalidade esportiva que usa uma pipa, cordas e uma prancha para velejar nas marolas do rio, é o esporte da atualidade em Macapá, uma nova alternativa de diversão para quem chega à Orla, guardada pela Fortaleza de São José. Sempre lembrada nos cânticos do Mar Abaixo, a maior expressão cultural do estado do Amapá. Esse esporte aqui é um esporte assim, indescritível, porque tu tens contato com a natureza, né? Sendo que hoje é uma atração turística, né? Do nosso estado, aqui da nossa cidade. Muitas pessoas vêm quando está vento forte assim, lindo o tempo, as pessoas vêm apreciar o kite, batem fotos, crianças, né? Eu acho assim, isso, nossa, não tem explicação. É um esporte bem acessível, né? A todos, né? De oito anos a oitenta. A gente tem aqui já só senhores, né? Mas também a garotada está chegando aí com força, é acessível a todos. É um esporte que tu não precisa de muito tempo naquela que tu vai passar o resto da tua vida para aprender. Em 10, 12 horas, bem feitas, você já está aí dando os seus primeiros velejos. As águas agitadas do rio Amazonas, aliadas aos ventos constantes, se tornaram fonte de energia para os velejadores do norte. Você percebe que é o único lugar da Amazônia, do rio Amazonas que é velejável, né? O Macapá é a única capital do Brasil banhada pelo rio Amazonas e a única capital onde a gente faz o kitesurf, né? Esse é o esporte do Macapá, isso aqui veio para revolucionar, né? A gente é o maior rio do mundo, é a nossa maior área e agora a gente aproveita dessa forma aí com o velejo. O kitesurf é um esporte maravilhoso e que agora chegou para ficar mesmo. O esporte, a cultura e a história numa só direção, no caminho da redenção econômica, no meio do mundo. A população naturalmente merece essa nova visão, esse novo olhar e esse novo tratamento que as autoridades terão que dar. E com certeza terá que haver uma massificação para que a população também acompanhe tudo isso. Eu sou negra, fui escrava, canto assim doces canção, canto paz, canto alegria, que me vem do coração. Versos e prosas, cânticos e danças, história e lazer, preciosas pepitas reluzentes nesta nova fase do Amapá. Recanto de oportunidades e prosperidade para quem se apega a esse tesouro cultural. Um olhar que poucas pessoas que moram no Amapá, que são amapaenses, tem. Está sendo feito alguma coisa para se resgatar e mostrar isso. O interessante não é só pesquisar, é mostrar para o povo quem foi que habitou aqui o Amapá. E a seguir, Seminário de Artes Visuais faz parte da programação da Semana Global do Empreendedorismo. É isso que você vai ver logo mais depois do intervalo. E aí 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 E aí